Como Abraão Olhou para as estrelas como Noé Viu a chuva e meio a seca Como Bartimeu Clamou e pôde ver Hoje é o meu dia de viver O que Deus prometeu vai se cumprir Como Abraão Olhou para as estrelas como Noé Viu a chuva e meio a seca Como Bartimeu Clamou e pôde ver Hoje é o meu dia de viver O que Deus prometeu vai se cumprir Aleluia Te adoro A minha festa em Ti Aleluia Te adoro A minha festa em Ti Como Isés abriu o mar vermelho Como Josué derrubou a Jericó Como Paulo e Silas Louvaram na prisão O rei Hoje é o meu dia de viver O que Deus prometeu vai se cumprir Aleluia Aleluia Te adoro A minha festa em Ti Pegue a sua mão direita e declare Caia um dia a Ti de mim Meus inimigos Caia um dia a Ti de mim Meus inimigos Caia um, caia um Caia um diante de mim Meus inimigos Ei, ei, ei Caia um diante de mim Meus inimigos Maravilh Dois 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 Fica Mi Dois 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aleluia! Oh, 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 oh Aleluia! Aleluia! Te adoro A minha fé está em Ti Aleluia! Te adoro A minha fé está em Ti A minha fé A minha fé está em Ti 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 A minha fé está em Ti